Bem isto convidaram-me para fazer o episódio 2 ou logo o que é, mas desceram-me para ler poesia de pacotes, de comida de gato, como é que já se viu isto? Eu, um autor que já devia ter recebido os parêmios políticos de todos e essas coisas que me valem nada, que são adesetos para pôr em cima do meu WC, ou é isso ou é um piaçaba, vai dar ao mesmo, eu vou então ler, agora vejo, todos em espanhol, lá está a porcaria do espanhol, faz-me lembro daquele outro que não sabia fazer uma frase sem vírgulas e pontos finais, porcareda, e diziam-me que será um autor, canojo, canojo, só me apetece regitar bolas na fetalina, bem, alimento completo, gatos sterilizados, mas nem tem vírgula, nem dispara, nem pura, porcareda, e é que fez esta porcaria do next wing, onde é que está, do Lidl, só podias, é sempre a mesma porcaria, bem, alimento de excelente qualidade para gatos, apenas ingredientes cuidadosamente selecionados, permitem preparar o melhor alimento, é baixo, não diz nada, mas parece bonito, não, se calhar não, não, prefiro fumar 3 massas de tabaco e tossir 3 bolas na fetalina, isto, isto de portuguesa é incoerente, é, 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 é um conjunto de caca, e o seu gato merece-se melhor, mas porquê, mas porquê que o gato merece-se melhor que eu, pá, bem, o bolo nutritivo de coxida selects neutralized, está otimamente, já não tem um P, otimamente, mas que, é, é isto, pá, tira um P, ó, ó, ótima, mas porquê, até aquele sujeito do Optimus Prime dos filmes, isto tem um P, porquê que isto não tem um P, ah, que coisa, pá, bem, a taurina fortalece a função cardíaca, o cobre e o zinco promovem regeneração da pele e crescimento do pelo, olha, se calhar também vou começar a comer deste, regenerar, não é, faz-me falta, se calhar, se calhar vou buscar aqui um paraíso, é, pá, que bosta, que esta porcaria, pá, que bosta, se tu, se tu, se tu, é tudo, 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 deixem o vosso gosto e inscrevam-se ou subscrevam ao canal.